Pediram ao Rodrigo e à Clara para fatorizar o termo 24x elevado a 5, como o produto de dois monómios. As suas respostas são as indicadas abaixo. Então, o Rodrigo fatorizou 24x elevado a 5, como sendo igual a 8x³ vezes 3x². E a Clara fatorizou 24x elevado a 5, como sendo igual a 4x vezes 6x elevado a 4. E perguntam-nos qual dos alunos fatorizou corretamente 24x elevado a 5. E, já sabem, convido-vos, parem o vídeo e vejam se conseguem descobrir qual dos dois fatorizou corretamente, o Rodrigo ou a Clara. Muito bem, vamos começar por olhar para o Rodrigo. Então, ele fatorizou nestes dois monómios, 8x³ e 3x². Vamos ver. Se multiplicássemos estas duas coisas, obteríamos 24x elevado a 5. Então, se multiplicarmos 8 vezes 3, obtemos, efetivamente, 24. E, depois, tudo o que temos de fazer é multiplicar os termos em x, ou as potências de x. Temos x³ vezes x². E isto é, de facto, igual a x elevado a 5. Então, o Rodrigo fatorizou isto corretamente. Penso que poderíamos dizer isto é uma fatorização de 24x elevado a 5. Agora, vamos olhar para a Clara. A Clara, se pegarmos apenas nos coeficientes, 4 vezes 6 é, de facto, igual a 24. E, depois, se olharmos para as potências de x, temos aqui x¹ vezes x⁴, que será igual a x⁵. Então, a Clara também fatorizou isto corretamente. E isto serve apenas para vos mostrar que existe mais do que uma fatorização possível para um nome como 24x elevado a 5. Podia lembrar-me de outra. Podia escrever algo como 24x elevado a 5, igual... Podia dizer que isto é, por exemplo, posso escrever como 12x elevado a 3. E, depois, o que é que ficaria a faltar? 12 vezes 2 é 24. Então, 2x². É outra fatorização possível entre muitas. Então, claramente, existe mais do que uma forma de fatorizar este monómio em outros dois monómios. Ok? O que é que está acontecendo? Obrigado.